Oi gente, antes do passo a passo seguir eu quero lhe falar algo. Você vai ver eu montando o molde na versão A3, cortado no papel A3, mas lá dentro do molde você também tem a versão A4, onde você vai emendar duas folhas de A4 pra dar essa embalagem maior. Ainda assim, não é a tamanho grande do A3 que está indo passo a passo, mas fica belíssimo igual. Então, no molde você vai encontrar a versão pro tamanho A3 e a versão pro tamanho A4. E sobre o molde e os materiais pra fazer essa caixa, no Angeline Conecta eu disponibilizo tudo pra você. Então, aqui abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o link de acesso ao Angeline Conecta. Lá você acessa o molde e você também conhece todos os materiais, aonde eu compro os materiais pra fazer esse projeto. Bom, eu venho hoje mostrar pra vocês uma sugestão de lembrancinha de final de ano. Dá pra dizer que é uma casa-caixa, né? Aqui dentro, ó, eu fiz questão de deixar pra você ver, tem uma iluminação feita com essa lâmpada artificial aqui. Lógico que eu tô com a lâmpada acesa, né, filmando, não dá pra você ver bem, mas à noite fica uma graça. É uma vela, né, é uma vela artificial. Aqui embaixo tem o liga-desliga, eu coloquei fitinha banana, porque aqui dentro, ó, tem o fechinho dela aqui, ó, vou abrir pra vocês verem. Ali dentro tem guloseimas e a velinha. Bom, deixei alguns passo a passo aqui separado pra agilizar. Vou mostrar algo pra vocês, vamos lá. Esse aqui é o tamanho total da embalagem, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu comprei essa base A3 da Helico, é uma base tamanho A3. Depois que eu comprei essa base, aí ela começa a nos dar outras oportunidades de tamanho, né? Então eu comprei esse papel reciclado, ou reciclato, 180 gramas, no tamanho de gráfica, que ele é um pouquinho maior que A3, mas cabe certinho aqui na base, ó. E aí eu aproveitei praticamente todo o A3 pra fazer essa embalagem. Aqui ela já tá toda vincada, então eu fiz questão de deixar pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ir tirando aqui. Aqui eu deixei algumas partes pra mostrar pra vocês. Então, nós temos a parte da base, que é de reciclato, onde vem o corte. Depois, na parte vermelha, eu cortei a janela, que você passa a colinha atrás e encaixa certinho ali, ó. Da mesma forma a portinha, a gente passa a colinha atrás, encaixa aqui, tá? O coração, eu deixei o contorno dele, não quis colocar nos quatro, coloquei o contorno na frente onde tem a portinha, ó. Deixa eu ir tirando, que eu fui adiantando o processo aqui pra agilizar o rosto. Aqui eu já tenho a embalagem toda coladinha. E aí, quis mostrar pra vocês a diferença, deixa eu botar a luzinha aqui dentro pra vocês verem, como é a diferença do, da janela. Lógico que ela não vai tá, não vai tá na mesma posição, mas só pra vocês entenderem, que com papel vegetal, fica uma graça. Então, assim, ó, eu peguei papel vegetal, ó, é papel translúcido, e eu até tenho aqui dois tons, ó, um é meio esverdeadinho, outro é branco, mas na hora que tu deixa sozinho, ele parece branco. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz com esse papel vegetal. Eu coloquei, deixa eu pegar essa base aqui pra vocês não entenderem melhor. Ó, por trás dele, ó, todas as janelas estão com vegetal transparente, tá? Então, o vegetal, o papel vegetal, eu colei ao redor de todas as janelas, e depois ainda fiz questão de colocar fitinha durex, porque cola e papel vegetal nunca fazem algo, quando a cola seca, ele é capaz de atrapalhar bastante. Então, eu vou finalizar aqui pra vocês a montagem, só pra vocês verem o fechamento da embalagem. Esse molde vai estar lá na loja Angelini, tá? Na loja Angelini de moldes. O segredo é ter todos os vínculos já feitos, enquanto termina de colar ali, eu venho colar o fundo. Não é desmontável, tá? Eu fiz o fundo colado. Já mostro pra vocês o que que eu coloquei dentro. Então, colei o fundo. Gosto sempre de pegar uma régua aí e apertar. Opa, aqui. Ó, já tem um vinco que faz essa dobradura, onde parece uma casinha, né? Aqui, eu cortei de papel cardstock verde uma folhagenzinha maior e uma menor, elas estão no arquivo. A gente pega o lápis e faz um contorninho assim, ó, pra dar uma trabalhadinha nela. Eu fiz questão de colar esse raminho, porque a hora que a pessoa tira o grampinho pra abrir, ela não vai perder a folhagem. E o grampinho, ele é... Deixa eu ver esse tamanhinho, deixa eu ver aqui, ele tem... Três centímetros e meio, o grampinho. Aí, eu colei nele um coraçãozinho, que eu já, na hora que eu tava recortando a casinha, eu já recortei esses corações. Fecha aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixei o fechinho aqui, esse furinho, esse furinho é onde a gente vai encaixar essa pecinha, ó. Vou tirar a fitinha banana. Eu venho aqui. Encaixo de um jeitinho ali, ó, que só aparece o pininho. Então, aperto onde tá a fitinha banana e pronto, ó, a nossa luminária ficou colocadinha ali dentro, ó. Coloco um ganchinho e enche de guloseimas. Vou virar aqui as guloseimas só pra vocês verem o que eu coloquei aqui dentro, ó. Então, coloquei bombons, bombons e balas, tá? Então, por que eu coloquei a velinha em cima fixada e não lá dentro? Porque também, por que eu não enchi? Pra que apareça um pouquinho da luz que pisca ali entre as guloseimas. Não parece tanta luz porque essa lâmpada... O que que aconteceu aqui? Porque essa lâmpada tá acesa, mas aqui, ó, ela fica numa noite mais escurinha. Se a pessoa quiser deixar na sala, fica bem lindo. Então, tá aqui a sugestão da Casa Caixa, como lembrancinha pra Natal. Vou colocar o molde lá na loja, ok?